Então, eu acho que na área de tecnologia se firmam convênios e parcerias muito interessantes. Na área da agricultura, exatamente existe esse aspecto de uma tecnologia altamente avançada, mas a China, a Índia, ela é rica na produção de agronegócio, sobretudo adubos, orgânicos, tem uma tecnologia muito avançada nisso, inclusive o Brasil importa muito da Índia, um dos produtos da pauta de importação mais importantes seria as questões dos adubos, fertilizantes. Então, isso é muito importante. Então, eu acho que nessa linha, tanto na área agrícola como na área de tecnologia, vão se formar grandes acordos e é muito importante para ambos os países.